Nós tivemos entre o dia 26, 27 e 28 em Brasília, justamente na marcha, na 18ª marcha dos prefeitos da Brasília. E qual foi o centro da reivindicação ou da postulação pelos municípios brasileiros junto ao governo federal através da CNM? Foi no sentido em que nós tivéssemos um novo pacto federativo. O que é o pacto federativo que os municípios cobram do Congresso Nacional e também do governo federal? É que nós tenhamos a repartição melhor dos recursos públicos. E todo recurso público, a cada R$ 100,00 que arrecada, R$ 56,00 fica com a União, com o governo federal, R$ 27,00 vem para o governo do estado e R$ 17,00 fica no município. E aqui no município que acontece a creche, é aqui que acontece o transporte escolar, é aqui que acontece as internações, é aqui que acontece a dengue, é aqui que acontece todas as mazelas e também todas as buscas das vicissitudes para poder curar essas mazelas. Então, por isto, os municípios brasileiros entendem com o seu conjunto que precisaria de haver um novo pacto federativo. Mas esse novo pacto federativo não faz com uma votação simples ou com o desejo de um projeto de um deputado. Ele faz através de emendas na Constituição e também estabelecendo um prazo, porque o governo federal, de muita, ardilmente, ele aumenta a sua participação nas contribuições. E nas contribuições, o município e os estados não participam. Os estados e os municípios só participam no IPI e no imposto de renda. Então, boa parte dos outros tributos, o município não participa. E é nestes tributos que o governo federal amplia para quê? Para que fique só na mão dele e aí o município precisa de 200 mil reais para fazer uma cobertura de uma creche ou de uma quadra, aliás. Ele tem que correr no governo federal. Precisa de 200 mil para fazer uma melhoria numa praça? Vem do governo federal. Ora, o governo federal não deve estar, não deve ser esta função dele, passar recursos para arrumar uma creche ou uma creche ou uma cobertura de quadra ou mesmo uma praça. Ele tem que fazer, são as grandes áreas estruturantes. Ele tem que estabelecer regras, normas para que os municípios e estados possam cumprir. Isto é função do Congresso Nacional, que iria fiscalizar isso. E foi isso que nós fomos pedir. Lá, tivemos lá em número de quase 4 mil prefeitos e mais vereadores, mais presidentes de câmaras e mudou um pouco a relação de força política a nível nacional. Antes, nós parávamos a nossa marcha ou ia para o Congresso ou ia até a presidência da República. Nesta, o Congresso veio até onde os prefeitos estavam reunidos. vieram ao evento onde estava sendo realizado a marcha dos prefeitos o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, e o Eduardo Cunha, deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, acompanhado de mais outros cento e poucos parlamentares. Então, houve um deslocamento do poder, do interesse do poder. E eu espero que com esta nova consciência que está surgindo no país, nós tenhamos condições de fazer uma redistribuição do bolo tributário e mais. Também há, para que melhor possamos exercitar estas condições de melhor atender a nossa população. Nós precisamos de mais recursos para a saúde. Nós estamos gastando, onde é 15, nós estamos gastando 30% com saúde. Nós estamos gastando, precisamos de mais recursos para a educação. Estamos bancando a educação, em muitos casos, com muita dificuldade. Precisamos melhorar condições de salário de professores, mas precisamos, de mesma forma, exigir e ter mais qualificação no quadro, porque ninguém ensina aquilo que não sabe. Ninguém ensina aquilo que não domina. Para poder dominar e para poder ensinar, você precisa de conhecimentos. Precisamos valorizar a função do professor, para que ele possa devolver também, no mesmo nível de compreensão e de comprometimento com a sociedade, os conhecimentos que a nossa juventude e a nossa infância precisam. Precisamos da votação da PEC. PEC é Projeto de Emenda Constitucional, Proposta de Emenda Constitucional. Essa PEC é a número 172. Essa PEC, ela vai disciplinar e vai tornar as coisas mais claras. Porque nós temos orçamento, o Estado, o Município e o Governo Federal têm orçamento. E esse orçamento, nós temos uma série de regras pré-estabelecidas. O cumprimento de valores, de percentuais de saúde, de educação, serviço social, esporte, lazer e saúde. E também o cumprimento com a questão do pessoal. Entretanto, o Congresso Nacional, o Governo Federal, transfere compromissos financeiros e de serviços, mal que não dão para ser remunerado na sua totalidade e os municípios acabam tendo que arcar. Ora, nós não estamos preparados, por exemplo, se amanhã o Governo Federal achar, entender, lá no novo Plano Nacional da Educação, entender que o salário mínimo dos professores seja R$ 3.500, por exemplo. Nós não temos como arcar com isso. E essa PEC está dizendo que o Governo Federal não pode aumentar compromissos financeiros para o município se ele não indicar a fonte. Aí, se amanhã ele disser que tem que pagar tantos mil reais para os professores, ele tem que dizer da fonte que ele está transferindo. Olha, o Governo Federal está dizendo que vai pagar tantos mil professores, mas vai sair desta fonte de recursos do próprio Governo Federal que vai ser transferido para estados e municípios. E é desta forma que nós entendemos que nós vamos voltar a equilibrar esta equação financeira entre os três níveis de poder. Porque hoje está concentrada muito no Governo Federal e faltando nos governos de estados e municípios. Obrigado.